O goleiro Júlio César, nosso herói, foi pra feira? O jogador Hulk vira boneco? Camila Camargo e Caio Castro falam sobre a zebra do momento e saibam o que acontece nos eventos fechados da Copa. Eu sou Gisele Hermeto e esse é o Inus Update. O jogador Hulk virou boneco. O artista plástico Marcos Baby respeitou a forma física do atacante da seleção e fez o boneco com o bumbum bem avantajado. E essa característica de Hulk não tem como passar despercebida, não. Afinal, são 111 centímetros só de quadril.